Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer filtros no Wordpress, filtrar post, filtrar categoria, produtos também, usando o Smart Filters da CrocoBlogs, tá bom? Então bora lá para a tela do computador que eu vou ensinar para vocês, é um vídeo super rápido, super dinâmico, assista o vídeo inteiro que eu vou mostrar para vocês no meio, no final do vídeo, dicas de como você evitar problemas, tá? Então se você não assistiu até o final, é bem provável que você vai ter problemas depois e vai mandar mensagem aqui nos comentários que você não entendeu que não deu certo, então assista até o final que eu vou dar várias dicas ali de como resolver alguns probleminhas que às vezes aparecem, tá bom? Então bora lá para a tela do computador. Então pessoal, bora lá começar o vídeo. Aqui está a nossa tela do Wordpress, né? Essa instalação aqui é uma instalação limpa, não tem quase nada, eu fiz ela do zero para a gente começar a criar os posts aqui, criar esse tutorial, tá? Eu gosto de fazer isso de vez em quando para manter mais limpo, né? Quando você vai instalando muito plugin, muito template, muita coisa aqui, o Wordpress começa a bugar, assim, começa a ficar sujo, começa a ficar mais lento. Então aqui eu optei por limpar e instalar aqueles posts que a gente faz sempre, aqueles posts de exemplo. Se você não viu, eu vou deixar um card aqui explicando como fazer esses posts de exemplo aqui. O que a gente tem ativado aqui no nosso Wordpress? Só para mostrar para vocês. Eu peço que vocês assistam inteiro o vídeo, porque em alguns períodos eu vou dar algumas dicas e essas dicas podem fazer falta depois, tá? Porque realmente dá alguns probleminhas, se você não seguir o tutorial certinho, às vezes ele para de funcionar esse plugin, esse plugin é bem delicado, tá? Então realmente não é exagero meu. Aqui que eu tenho ativado, tem o editor clássico, Elementor, Elementor Pro, FakePress, que não precisa, né? Eu só coloquei aqui para gerar os nossos posts. Então seria aqui Elementor, Elementor Pro e Smart Filters. O editor clássico é do seu critério. Esses três plugins são os mais importantes, tá? Não precisa do Jet Engine, só o Smart Filters, tá? Então beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma tela com posts básicos, né? Eu já criei aqui a telinha, então eu vou pegar aqueles posts que a gente criou aqui, esses posts aqui, ó, e eu já criei categorias para eles também. Criei algumas categorias de exemplo aqui, aqui algumas delas, e aqui eu já joguei aqui com esse elemento do posts aqui do Elementor Pro, tá? Então aqui você pega esse elemento do post aqui e arrasta aqui para dentro. Aqui no editor, você vai selecionar aqui as categorias que você quer, né? Básico. E aqui é interessante você colocar todas elas, tá? Ou se você quiser, você pode criar também uma categoria que nem eu fiz aqui, ó, é a categoria principal, jogar todas as categorias dentro dela e puxar só ela aqui. Vai do seu critério, qual que tiver mais fácil para você, tá? Aqui do lado é onde eu vou colocar a barrinha dos filtros, tá? Pode ser aqui do lado, pode ser em cima, pode ser onde você quiser. Só vou colocar aqui porque eu achei que ficou melhor assim, tá? Mas você pode colocar onde você quiser. Aqui tem vários campos, tá? Tem checkbox, tem select, tem outros tipos de filtros, tá? Eu vou mostrar para vocês dois, que é o checkbox e o select. Então vamos começar com o checkbox aqui. Um item muito, muito importante, que é um item que eu demorei para, eu me bati bastante no começo para entender, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Se você pulou o vídeo, algumas pessoas pulam o vídeo, porque tem bastante gente que pula o vídeo aqui, tá? Eu sei quando vocês pulam. E se pular, vai perder essa dica aqui, vai ter que voltar depois, tá bom? Então vamos lá, ó, clica aqui nesse lapisinho, vem aqui em Query e aqui, ó, tá vendo Smart Filters aqui, ó, em Query ID, você vai colocar esse campo aqui. Onde que eu consigo esse campo? Esse item aqui que eu coloquei, ó, Smart Filters, quando você selecionar aqui, ó, Proposts, Elementor Proposts. Se for produtos, você vai colocar aqui, ó, Pro Produtos, tá? Se for outra coisa, você vai selecionar o que tem aqui, tá? Tipo, Jet Builder, que é para produtos, produto list, se tiver um Jet Engine, vai aparecer o Jet Engine aqui embaixo, tá? Então aqui eu estou usando Proposts, porque nosso campo é de posts. Se fosse produtos, ou portfólio, ou outras coisas, a gente usaria aqui, ó, produtos, ou aqui, ou aqui embaixo, tá? Então nesse nosso exemplo aqui é Proposts. E aqui, ó, já aparece esse campo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês. Tá vendo aqui, ó, Jet Smart Filters, apareceu depois que eu selecionei aqui Proposts, tá? Aqui embaixo você não precisa mexer por enquanto. Então vamos lá. Então eu pego esse campo aqui, que tá aqui dentro, e vou jogar aqui, tá? Eu vou jogar aqui embaixo em Query Smart Filters. Sem isso aqui não funciona, tá? Feito isso, eu vou dar um update, ainda não tá funcionando, agora a gente vai criar nosso filtro. A gente vai vir aqui em Smart Filters, tá? Se tua versão for mais antiga, essa parte aqui vai ficar dentro do Elementor, tá? Nos exemplos que eles dão, nos tutoriais, todos ficam aqui dentro do Elementor. Fica aqui nessa parte aqui de... Aqui dentro aparece o Jet Engine, tá? Alguma opção aqui dentro. Mas como esse aqui está atualizado, ele já vem para fora aqui. Então vamos clicar aqui, ó, em Smart Filters. Tem um exemplo que eu já tinha criado, né? Eu vou criar outro. Eu gosto de pôr o nome de Filter, porque eu preciso saber depois o que eu criei ali, tá? Para não confundir. Antigamente, quando eu estava aprendendo, eu colocava o nome da categoria, mas isso criava uma confusão absurda. Então é... Coloca o nome de Filter, ou coloca algum nome que você entenda, que você sabe que aqui é um filtro. Pode ser filtro, por exemplo. Filtro de Categorias. Pronto. Aqui, ó, vamos colocar também aqui embaixo, que é o Label, filtro de Categorias. Não é preciso você colocar aqui, tá? Você só coloca se você quiser. Não é necessário, tá? Aqui, às vezes, eu nem coloco, porque não usa isso aqui. Então, aqui embaixo que é o segredo, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver. Onde está Filter Type, a gente vai selecionar aqui, ó, qual que é o nosso tipo lá. Aqui, no nosso elemento, a gente usou Select, tá? Que é aquelas caixinhas de selecionar. Então, a gente vai usar aqui Select, tá? A gente poderia também usar Radio Button, se fosse uma opção só. Se você não quer que a pessoa marque várias opções, você pode usar Radio Button, tá? Ou Select, se você quiser aquela listinha, tá? Então, aqui, a gente está usando o nosso Checkbox, tá? Então, vamos lá. Filter. Aqui, a gente tem Checkbox, Select. Aqui, ó, tá vendo? Checkbox, Filter, Select Filter. Tem outras opções, tipo Rádio, Filter, Busca e etc. Aqui também, isso aqui é bem interessante, como se você usar produtos, por exemplo, você pode usar esse aqui, o Shorting, para ele ordenar, tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente está usando Select, é Checkbox List, né? Aqui embaixo, Data Source, a gente vai usar Taxonomias, que é para pegar as categorias, tá? Quanto mais coisas você tiver, vai aparecer aqui, tá? Se você tiver produtos, alguma categoria específica, ou se você estiver usando o Jet Engine, ou o ACF, ou uma outra coisa, vai aparecer aqui, diferente, tá? Mas usa Taxonomia para pegar categorias, tá? Então, aqui, a gente clicou em Taxonomias, já veio a categoria aqui embaixo. É essa primeira categoria aqui, tá? Não é essa segunda aqui, não. É a primeira. Se você tiver outros formatos, vai aparecer aqui os formatos que você tem, tipo Tags e outras coisas, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente só vai usar essa primeira aqui, tá? Categorias. Aqui embaixo, onde está Union, você não mexe. Aqui, ó, em Include e Exclude, eu vou colocar o que vai aparecer no filtro, tá? Qual que é as categorias que aparecem no filtro. Eu posso clicar para Excluir, quando você quer Excluir, ou Incluir, né? Que é, no caso, a busca que eu vou fazer. Vou clicar aqui, ó, já aparecem todas as buscas para mim, tá? Se não aparecer essa aqui, onde você está, tem alguma coisa errada, tá? Então, tem que aparecer de primeiro, assim. Se clicou, já aparece. Se não aparecer, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em Settings, tá vendo? Smart Filter, Settings. Vou abrir uma janelinha aqui. Aqui embaixo, ó, Indexing. Você vai clicar aqui, tá? Você vai conferir primeiro, em General Settings, se está Posts aqui, ó, Elementor Proposts. Se você estiver usando uma outra coisa, você confere, tipo, Produtos, por exemplo, ou Elementor Produtos aqui. Aqui, no nosso caso, já está marcadinho aqui, ó, Elementor Proposts. Às vezes, não está marcado, tá? E aqui, Indexing, vamos clicar aqui, ó. Aqui, se tiver algum erro, você vem e clica aqui, ó. Marca aqui e marca o que você quer pegar. Tipo, por exemplo, Posts aqui. Ele vai indexar lá nos Posts, tá bom? Se não estiver aparecendo lá no teu. Aqui, ó, vamos pegar lá e vamos pegar o Blog, Curso Online, Hospedagem. Aquilo ali, isso aqui evita muito erro, tá? Quando está dando um bug, assim, isso aqui ajuda bastante. Porque daí ele corrige. Até está no próprio site do CrocoBlogs essa dica, tá? Então, vamos lá, vamos pegar todas aqui, ó. Categoria. Templates. O Commerce. Deixa eu ver aqui. O Commerce não, aqui é o Commerce. O WordPress. Então, está aqui, todas as categorias estão marcadas. E aqui está. Vou marcar show. Show é campos vazios, tá? E vou atualizar. Então, beleza. Aqui, atualizamos aqui. Está tudo bonitinho. Está certinho. Está aparecendo as categorias ali. Agora, a gente vai lá no nosso elemento. Aqui, está vendo aqui? Aqui, a gente vai clicar aqui no lápis. Eu não sei se vai aparecer aqui ou se tem que ir atualizar, tá? Deixa eu ver se aparece. Ó, já pegou aqui, ó. Filtro de categoria. E já vai aparecer aqui, ó. Já apareceu aqui direto. Se você não tiver marcado aquela opção aqui, ó. Essa opção aqui, ó. Eu vou colocar dois aqui. Agora, quando eu atualizar, vamos mostrar para vocês o que acontece. Está aparecendo aqui as categorias tudo, né? Deixa eu atualizar aqui. Deixa eu abrir uma página aqui. View Page. Ó, está vendo? Não acontece nada. É isso que acontece. Não acontece nada se você não marcar aquela opção lá. Está vendo? Isso aqui acontece de errar e, tipo, se... No caso aqui, você esquece de colocar aquele campo lá. Ele não funciona e você fica se batendo. Mas por que não está funcionando? E aquela porcaria, né? Agora, se eu tirar aqui e atualizar. Vou atualizar aqui. Vou marcar aqui, ó. Está vendo? Já pega tudo aqui. Então, pessoal. Aqui está o Smart Filters, né? Eu vou colocar aqui as categorias que a gente tem, que está aqui do lado, né? As categorias que a gente tem. Poderia ser uma categoria aqui. Eu teria que colocar as categorias para aparecer. Na verdade, aqui poderia ser uma categoria só, né? Desculpa. Poderia ser uma principal. E ia puxar todas, né? Mas aqui no filtro, eu tenho que colocar uma a uma. Porque são as categorias que vão aparecer aqui do lado, tá? Então, é bem importante que você coloque as categorias certinhas aqui, tá? Então, vamos lá na nossa página que está aqui. Deixa eu atualizar ela aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. Por exemplo, Blog. Ó, vai fazer o filtrozinho, tá? Ó, como está funcionando bonitinho. Está funcionando certinho aqui o nosso esquema. Está um pouco lento aqui no meu computador hoje, mas... Está funcionando certinho aqui as categorias, tá? Olha, demora um pouquinho para carregar. Aqui, plugins, aqui ele tem uma imagem aqui, né? Esse post que tem uma imagem só. Um outro detalhe legal, que se você quiser, você pode colocar um botão aqui, tá? Então, você pode vir aqui, ó. Em Value. Clique on button aqui. Clique on Apply button. E aqui embaixo você marca o que você quer com o botão. E aplicar filtro. Se você não marcar aqui, ó, essa opção aqui, se você deixar em cima, só essa opção em cima, ele não vai funcionar, tá? Você tem que pegar e marcar aqui, que é para clicar com o botão. Daí você pode vir aqui, ó. Em Style ou Estilo, né? E dar um tapinha no botão aqui, né? Dar uma melhorada no botão aqui. Deixar ele bonitinho. Só para ficar mais bacanoso aqui, né? Essa borda vermelha que fica aqui, ó. Você tem que colocar aqui, borda, Solid. E colocar aqui, ó, zero. Daí ele sobe essa borda, tá? É um bugzinho, um defeitinho que ele tem. Ou é assim mesmo, né? Tipo, mas é a maneira que eu achei de ele ficar mais bonitinho. E aqui o background que a gente pode colocar aqui, ó. Um efeitinho. Já fica bem melhor, né? A gente pode arrumar também ali as questões da... Das labels aqui, né? Deixa eu ver como é que ficou aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele não funciona agora. Não funciona. Só vai funcionar se você aplicar o botão aqui, né? Se você clicar em aplicar. Daí ele funciona. Outra coisa que é legal, vou mostrar para vocês aqui, ó. Em vez de ser checklist, eu vou colocar Select. Aqui, ó. Selecione as categorias aqui, ó. Aparece esse placeholder, né? Vou colocar aqui, ó. Selecione as categorias. E aqui, eu vou clicar em atualizar. E vai... Lá que nessa parte aqui, eu vou trocar para um Select, tá? Select Filter. Então, você tem que trocar aqui a opção. Deixa eu deletar isso daqui. Não dá conflito. Aqui é a mesma coisa, ó. Vou clicar aqui em Proposts. Aqui ele aparece o Smart Filter do mesmo jeito. E aqui eu vou colocar Filtro. Eu coloco Filtro porque antes eu colocava categoria. Isso me confundia muito quando eu tinha muitas categorias e tal. Isso aqui era bem complicadinho. Aqui vamos aumentar aqui um pouco para ficar bem bacana. E aqui a gente pode colocar as outras opções, né? Borda, estilos e outras coisas mais. Tá? Não vou me atentar muito a isso. Aqui também tem a mesma coisa, ó. Tem um botãozinho para aplicar o filtro. A mesma coisa, o mesmo processo. Clicar aqui em Aplicar. A mesma coisa, tá? E aqui se você quiser mostrar show a label, que é aquela label lá de cima, que é essa label aqui, ó. Mas como eu falei, a gente não usa muito isso porque você pode vir aqui no Elementor e colocar aqui a sua própria label, tá? Não precisa... E aqui vai ser até mais fácil. Você pode pegar um texto aqui, um... Um campo de texto aqui e... E jogar ali dentro. Tipo aqui, ó. Vai para dentro ali. Filtro de categorias. E daí é até mais fácil para você fazer o estilo e tal e fazer as coisas que você precisa fazer. Um detalhe muito importante que eu já vou mostrar para vocês. Só se você ficar até o final, se você vai ver, é uma coisa que faz muita diferença, tá? Então vamos lá para a página, como que vai ficar? Vai ter um select aqui, ó. Eu usei em plugins aqui, ó. Mesma coisa. Bem bacana, né? E com o Radio Button é a mesma coisa. O Radio Button, vou mostrar para vocês o Radio Button ali. Cadê? A gente vai clicar aqui em Radio Button. Aqui tem algumas outras opções, né? Que você pode marcar aqui se você quer que a pessoa habilite mais botões e tal. Aqui tem as categorias do mesmo jeito. Vamos aqui atualizar. Vamos lá no nosso Elementor. Eu vou digitar aqui. E vou colocar aqui Rádio. E vamos colocar aqui o Radio Button. Mesmo processo, tá? Aqui filtro. E aqui ele vai fazer o mesmo processo. Mesma coisa. Só que aqui a diferença é que o Radio Button você não pode selecionar várias coisas ao mesmo tempo. Você não consegue marcar várias opções. Tá vendo? Ele não marca várias. Só marca uma. Então é interessante às vezes para você, dependendo do seu trabalho, né? Se for uma loja, alguma coisa assim, é interessante. Um detalhe muito importante é que quando você atualizar, às vezes você coloca lá e não dá. Não funciona, não pega aqui no Smart Filter. Você vem aqui e não pega a categoria. O que você faz? Você vem aqui nos seus filtros e clica nesse botão vermelho aqui. Você também pode vir aqui, né? E se caso não funcionar, você vem aqui nesse botão vermelho e clica aqui para ele reindexar. Então ele vai reindexar as categorias. Um detalhe é que a categoria vazia não funciona, tá? Ele dá uns bugs assim com a categoria vazia. Então toma cuidado com, às vezes, ele até fala aqui que pega a categoria vazia, mas não funciona direito. Se tiver uma categoria vazia, ele até fala que achou, mas não funciona 100% com relação à categoria vazia, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a categoria vazia. Tem essa aqui, a categoria vazia. Ver se aparece aqui, ó. Não aparece. Então, às vezes, ele tem um bugzinho, assim. Ele não pega direito, às vezes, essas categorias vazias, tá? Agora eu vou colocar aqui um post na... Desculpa, não é aqui. É aqui, ó. Categoria vazia. O nome dela é vazia. Vou colocar aqui um post nela, só para mostrar para vocês. Vou pegar aqui. Categoria vazia. Deixa eu atualizar aqui. Vamos ver se ele já vai pegar. Está vendo que sumiu? Está vendo aqui, ó? Sumiu aqui. Não tem nenhum resultado. Por quê? Tem que vir aqui no Smart Filter e fazer esse processo de novo. É bem... É bem... É bem burocrático, assim. Está vendo? Pegou, já pegou aqui, ó. E a categoria vazia já veio aqui. Viu? Sem essa dica aqui, eles iam se bater, né? Provavelmente iam se bater, né? Está vendo que ele tem uma dificuldade com categorias vazias. Então, se você tiver lá 500 categorias e uma tiver vazia, tenta dar uma olhadinha, ver se você não consegue colocar um item nela ali, só para não bugar, tá? E aqui você pode depois fazer uma alteração e tal, mas tenta... Tenta fazer desse jeito que eu falei, que isso pode até ajudar, tá? Vamos ver como ele vai proceder aqui, ó. Está vendo a categoria vazia? Está vendo que não tem nada? Opa! Está vendo aquele bug? Está vendo? Mas está vindo. É um bugzinho bobo, mas que ajuda ali a resolver o problema, né? Então, sem isso, você não ia conseguir fazer, né? Provavelmente. Porque aqui, o que eu fiz? Para poder pegar a categoria vazia. Eu peguei, é... Coloquei um post nela aqui. Peguei, criei esse post aqui, categoria... Categoria vazia, cadê? Criei o post ali, coloquei. Adicionei aqui no Smart Filter. Salvei. E depois eu fui lá e agora ele aparece. Agora, se eu for direto com a categoria vazia, ó, como ele vai ficar. Se eu for atualizar aqui, ele vai sumir de novo. Vai dar problema. Está vendo? Ele já some. Então, ele é bem... É burocrático. É uma dicasinha bem básica, né? Espero que vocês tenham conseguido entender essa dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. No canal, que tem bastante vídeo sobre Elementor. Eu estou montando uma série sobre JetElements. Semana passada teve um vídeo já sobre JetElements. Então, é Crocoblox, né? E semana que vem vai ter a continuação desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E continua aqui no canal, né? Que tem bastante vídeo, bastante conteúdo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.